Olá, você vai ver nesta edição, enterrada Eliane da Silva Carvalho, a jovem assassinada ontem num ponto de ônibus na BR-101. Policial militar morre em grave acidente na mesma BR. Lutador minotauro vai ao Sesc Campos, esbanja simpatia e dá entrevista exclusiva à Terceira Via TV. Sexta-feira, 14 de novembro, Terceira Via Notícias está no ar, na sua casa, no seu tablet, onde você estiver. Boa noite. Ao contrário do que ameaça a Prefeitura, os contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa do município, inferiores a R$ 1.442, não terão seus nomes inscritos na empresa Serasa. Em sua campanha de publicidade na TV, batizada de Legalize-se Já, em que cobra dívidas dos munícipes, a Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes também omite a informação, escrita no Diário Oficial do Município, no dia 12 de junho deste ano, de que todos os créditos já ajuizados inferiores a R$ 1.000, poderão ser automaticamente perdoados, caso tenham mais de cinco anos sem andamento. O alerta é do advogado tributarista Tiago José, que atua na cidade. No entanto, diz o texto de publicidade da Prefeitura, em determinado trecho da mensagem, que graças ao convênio com o Serasa, se você não negociar o seu débito, seu nome será negativado. Sem esclarecer que as dívidas abaixo de R$ 1.442 não serão escritas no Serasa. Considerando a estatística apontada pelo advogado, 40% deles não deveriam ter atendido ao chamado do governo municipal. Em nota, o subsecretário de Fazenda, Márcio Morales, informa que a lei do Legalize-se Já é para todos os que já estão em débito com a Prefeitura. Policial militar morre em grave acidente na BR-101 em Campos. A reportagem é de Virna Alencar. Parentes e amigos do policial militar que trabalhava no 8º Batalhão de Polícia Militar, estiveram na manhã de hoje no Instituto Médico Legal de Campos para liberar o corpo para sepultamento. O militar, identificado como Fabrício Pinheiro Nima, de 40 anos, morreu após colidir de frente com uma carreta na noite de ontem, no quilômetro 99 da BR-101, na localidade de Caxeta, em Campos. Ele retornava para casa em Macaé, num Ford Focus. Com o impacto da batida, o veículo ficou totalmente destruído. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. O corpo da jovem foi enterrado nesta sexta-feira em Conselheiro Josino. Revoltado, o pai da vítima disse que nada justifica uma barbaridade como essa. Eliane Silva Carvalho, de 23 anos, foi assassinada na tarde desta quinta-feira, enquanto esperavam um ônibus em frente ao Boulevard Shopping. Os suspeitos roubaram a bolsa da vítima. Imagens de câmeras de segurança flagraram dois rapazes em uma motocicleta vermelha momentos antes do crime. Horas depois, as polícias civil e militar prenderam dois jovens e apreendeu um adolescente, suspeitos de estarem envolvidos no latrocínio, na comunidade Porta Linha. Os pertences de Eliane também foram encontrados, além de um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma deflagrada. O menor, de 16 anos, seria proprietário da motocicleta usada no crime. Horácio Júnior Rodrigues de Souza, de 18 anos, foi quem efetuou os disparos contra a vítima. E Carlos Riverton Peçanha Carvalho, de 21 anos, era o condutor da moto. O adolescente foi encaminhado para o centro de socioeducação. Já os outros dois criminosos foram levados para a casa de custódia de Campos. Previsão do clima-tempo para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região, é de chuvas pela manhã e à noite, temperatura variando entre 20 e 27 graus. Olha só, muito alto o índice de raios ultravioleta. A máxima de hoje em Campos foi de 28 graus e a umidade ficou em 70%. Em Macaé, a temperatura chegou a 26 graus e 74% de umidade no ar. Em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 28 graus e 66% de umidade no ar. E você vai ver depois do intervalo, fera do Pride e do UFC, lutador minotauro visita Campos e esbanja a simpatia. Pianista japonesa dá um show em Macaé interpretando grandes compositores brasileiros. O Terceira Via Notícias volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta. Os médicos e psicólogos do setor ambulatorial do Hospital Psiquiátrico Espírita Doutor João Viana continuam em greve até que o pagamento devido pela Prefeitura de Campos seja efetuado. Cerca de 1.700 pacientes que são atendidos mensalmente estão sendo prejudicados. A greve acontece devido ao atraso no repasse da Prefeitura de Campos que, de acordo com o contrato, deveria ser feito até o dia 30 de cada mês. O hospital precisa de uma verba de R$ 270 mil por mês para manter o funcionamento. Os médicos do ambulatório cruzaram os braços na última segunda-feira e os psicólogos na terça-feira. Dizem os profissionais que a Prefeitura costuma atrasar os pagamentos, mas agora suspendeu de vez. A Secretaria de Saúde informou que um novo processamento está sendo finalizado para que o pagamento seja efetuado ainda esta semana ao hospital. Lutador Minotauro vai ao Sesc Campos e participa do projeto Driblando Barreiras. Todos estavam com os olhos nele. Centenas de estudantes e fãs queriam saber de onde vem tanta determinação e força de vontade. O lutador de MMA Minotauro esteve no Sesc Campos pelo projeto Driblando Barreiras e contou como superou os obstáculos da vida. Eu praticamente perdi uma vertebra da coluna, na minha pélvula, no encaixe do quadril, eu tive lesões no quadril, na minha perna direita, na minha perna esquerda. E realmente voltar a andar, a praticar atividade física, para mim foi a minha primeira superação. Durante a palestra, Minotauro declarou que é preciso trabalhar muito para conquistar os objetivos. Outro dia eu fui dar uma palestra em Salvador, para jovens, para crianças, até menores do que essa. E o garoto me puxou no braço de seis anos, e ele era competidor de boxe, ele já muito bom. E ele, me conta o seu segredo, que eu quero ser campeão mundial. Eu falei, não existe segredo. O seu segredo é treinar. Quando você treinar mais do que todos os outros, você vai ser melhor do que todos os outros. O lutador também comentou sobre o mais novo projeto. Atualmente, ele é narrador esportivo do canal Sport TV. Em dezembro, eu narrando duas lutas também do UFC. Então, das lutas do UFC premiados, eu vou estar falando, eu vou estar falando na língua do público comum, assim, para o público de casa entender o que é o esporte. Na entrevista, Minotauro elogiou o outro ídolo brasileiro, o José Aldo. Ele defendeu o cinturão, ele é um excelente lutador, é um grande talento, é o nosso atual único cinturão até então, mas acho que sábado o Fabrício Verdun está via de conquistar o cinturão interino do UFC, a gente vai voltar a ter dois cinturões. E isso é muito bom para o esporte. O Vitor Guelfort vai estar lutando novamente por um cinturão no começo do ano que vem. E assim, muitos brasileiros vão estar ali sempre disputando. Ao final, o lutador de MMA ressaltou o que é necessário fazer para que o Brasil se iguale aos Estados Unidos na modalidade. Quando a gente apostar nos projetos sociais, e a gente faz esse trabalho, a gente tem um trabalho social no Rio, um grupo chamado Guerreiros do Futuro, a gente está com 850 crianças em projetos sociais, dois núcleos no Alemão, Manguinhos, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, tem um super cinto treinamento para as crianças. Acho que quando o Brasil apostar em recursos para ortogônios, nas comunidades carentes, acho que aí vai sair. Aí vão sair os ídolos. Grande exemplo no esporte. Após atravessar o mundo movida por sua paixão pela música brasileira, a pianista japonesa Yuka Shimizu faz uma parada em Macaé, aqui bem próximo. No próximo domingo, onde apresenta um recital no Teatro Municipal da Cidade. A combinação Brasil-Japão, que tem na programação grandes compositores eruditos do Brasil, prova que a música é mesmo uma linguagem universal. O recital acontece às 11 da manhã e a entrada será de graça. No repertório da pianista, uma homenagem à música erudita nacional, com obra de Villa-Lobos, Edino Kringer, Francisco Mignone e Ernesto Nazaré. Homenageado pela pianista nestas imagens com a interpretação de Bregeiro. De acordo com Yuka Shimizu, o ritmo foi o que mais chamou sua atenção na música brasileira. Esse diferencial, segundo ela, a fez sair do Japão e vir ao Brasil para conhecer de perto as obras dos compositores que hoje compõem seu repertório. E como acontece em todas as sextas-feiras, chegou a hora da Agenda com dicas de cultura, arte e lazer para você. Final de semana chegando e está na hora da nossa Agenda Cultural. Confira as atrações para o final de semana. Neste sábado, o Projeto Zero faz show em homenagem às bandas Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers. No repertório, quase 50 músicas para animar o público. A apresentação começa às 11 da noite. Os ingressos custam 10 reais. No sábado e no domingo, a Companhia de Arte Persona apresenta o espetáculo Milton de Minas, no Teatro Municipal Trianon. O musical foi inspirado na obra de Milton Nascimento e na cultura de Minas Gerais. A peça será apresentada no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 5 e às 8 da noite. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro. E a estreia desta semana nos cinemas de Campos, Macaé, Rio das Ostras e região, é o filme A Mansão Mágica. Após ser abandonado na rua, um gato encontra abrigo em uma mansão sombria. Lá vive Leonardo, um senhor de idade que trabalha como mágico. Ele logo adota o gato e lhe dá o nome de Trovão. Porém, o felino, o coelho Zeca e a ratinha Nina vão ter que impedir que Daniel, sobrinho de Leonardo, venda a velha mansão. E hoje eu estou recebendo o Lucas, aqui na nossa agenda cultural. O Lucas é compositor aqui de Campos, vai conversar um pouquinho comigo. Lucas, desde quando você começou a compor as músicas? É, a nossa história começou em 97, através do Paulo André, que é um dos meus parceiros na parte musical, né? Ele conhecia as minhas poesias e resolveu musicá-las. E aí foram saindo canções, foram saindo canções. E daí a gente engrenou e foi atrás do festival, né? Virou uma cachaça mesmo. O grupo gostou e ficou. E o que te inspira na hora de fazer as composições? Eu sempre gostei muito de escrever, né? Desde o tempo de escola, eu sempre fui muito a voltar à poesia, a falar do amor. Tanto que as nossas músicas são bem embaladas, românticas, são coisas mais poéticas por aí. E agora, você está compondo alguma coisa? Já compôs e está guardado? O que você está fazendo? E a gente está sempre fazendo música. Agora, dia 15 de novembro, nós estamos indo para o bar, um festival que vai ter lá. Conseguimos classificar duas músicas. São 15 classificadas e classificamos duas. Vamos lá para ver. Vendo o que vai dar, né? Muito obrigada, Lucas, por ter aceito o nosso convite. Boa sorte no festival. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero você na semana que vem. Até lá. Ok, Letícia, obrigada. Até semana que vem. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no jornal online Terceira Via. E assista a nossa programação também pela internet. Você pode nos assistir também na cidade de Macaé, nos canais 17 e 425 da Blu Via Cabo. E ainda em Rio das Ostras, no canal 425, também da Blu Via Cabo. Nós voltamos na segunda-feira, às 15h para as 7h da noite. Até lá, uma excelente noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho